O Ministério da Previdência Social decidiu que até o dia 31 de dezembro de 2024 a falta de comprovação da prova de vida dos beneficiários do INSS não vai acarretar no bloqueio ou suspensão do benefício. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Vamos conversar sobre esse assunto agora com a Melina Prado, que é advogada previdenciarista e está aqui ao vivo conosco. Melina, bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco. Muita gente provavelmente ficou preocupada com isso, né? Que às vezes não conseguiu fazer essa comprovação. E aí não vai ter o benefício bloqueado, então. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Bom, desde o ano passado, passamos por algumas mudanças com relação ao procedimento de prova de vida em que o governo federal, estadual e municipal passou a fazer os cruzamentos de dados para que a pessoa ou segurada ou segurada que recebesse algum benefício do INSS se não precisasse se dirigir à agência bancária para fazer aquela comprovação que era feita anteriormente. De lá para cá, esse cruzamento tem sido feito, mas a população ainda tem muitas dúvidas com relação a isso. E o fato de não haver cruzamento para muitas pessoas que não tivessem feito a atualização até então, que era feita baseado em atualização de documento. Por exemplo, a pessoa atualizava uma CNH, renovava a CNH ou tirava a carteira de trabalho. Isso tudo supria como informação para a prova de vida. Muitas pessoas se dirigiam mesmo assim até a agência bancária com medo de ter seu benefício bloqueado. Mas agora, com essa portaria já publicada pelo governo federal desde semana passada, dá uma garantia para que essas pessoas não tenham o bloqueio ou suspensão da sua aposentadoria, pensão ou benefício por incapacidade do INSS até pelo menos 31 de dezembro de 2024, que é enquanto essa portaria estará vigente, exigindo que a pessoa não precise ir até uma agência bancária conforme já vinha sendo feito desde o ano passado. Sem dúvida que isso é uma tranquilidade para os beneficiários, Amelina, mas também pode abrir uma certa brecha para as pessoas que querem enganar o sistema. E aí, por exemplo, se a pessoa, vamos supor que um beneficiário, enfim, venha a falecer, enfim, morra e aí continua ali aquele benefício e vamos supor a família se aproveitando disso. Isso. Se quando o INSS for informado disso, quando tomar conhecimento disso, o que vai acontecer? Essa pessoa, por exemplo, vai ter que devolver esse dinheiro que foi recebido? Isso mesmo. Muito importante, porque antigamente acontecia muito isso, mas até o INSS descobrir demorava aí um procedimento, um tempo, né, para que se identificasse. Hoje, com esse cruzamento automático da base de dados de informação entre os principais órgãos, inclusive com o cartório, o registro do falecimento já é comunicado para a Previdência, motivo pelo qual ele já faz a cessação. Caso nesse meio tempo a pessoa venha, algum herdeiro, né, alguma pessoa que tem acesso à senha dessa pessoa falecida venha a fazer algum levantamento, ela pode sim responder, tá, até mesmo criminalmente, uma vez que existe um procedimento certo para que a pessoa consiga solicitar. Os herdeiros têm direito aos valores que são depositados até o momento do óbito, né, caso venham solicitar a pensão por morte. E existe uma medida aí judicial para poder solicitar esses valores. Ok, Melina, obrigada, viu, pelas orientações, pelos esclarecimentos. Acho que é muito importante a gente alertar as pessoas sobre isso, porque se receberem indevidamente o valor, em algum momento essa conta vai chegar e é nada mais justo que essa pessoa, né, tem que devolver isso. Obrigada pela participação aqui, viu?